Fala pessoal, estamos de volta e agora vamos seguir falando de música. Bora conhecer um projeto chamado Som da Banda. Então, roda aí! Pessoal, vocês acabaram de ver um trechinho da apresentação do projeto Som da Banda e nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Agora eu sou com dois maestros que também auxilia aí e cuida toda essa galerinha, né? Então, primeiro, o Jonathan e o Graziani. E eu queria saber de vocês dois, quando que esse projeto começou? Bem, esse projeto começou em 1982, como fanfarra do Colégio Estadual Branca da Mota Fernandes. Foi idealizado pelo professor Geraldo Trajano de França, que hoje, infelizmente, não está mais entre nós. Aí, na década de 90, a escola, o colégio, passou por dificuldades financeiras, como todas as escolas naquele momento, né? Quem viveu a década de 90 sabe. Então, criou-se a instituição, a Associação Cultural Banda de Música Branca da Mota Fernandes para poder buscar, junto à iniciativa privada, ao governo e leis de incentivo fiscais, né? Buscar maneiras de se manter viva a tradição de bandas e fanfazes na nossa cidade e do ensino de música e de dança também, né? Através desse projeto. Jonathan, legal que não são alunos que já sabem tocar, né? Vocês pegam até do zero e ensinam também. Exatamente. Os alunos já entram, em suma, a grande maioria entram sem saber nada, né? São leigos na música. Alguns você vê que tem um donzinho, né? Que você consegue aproveitar. E você fala assim, a gente até comenta, né? Aquele ali vai longe, né? Mas eles entram sem saber nada, tem os instrumentos, tudo de forma gratuita. Aí tem os professores aí, tem as aulas, né? Os horários das aulas. Eles aprendem o instrumento do zero, aprendem tudo sobre música, desde a teoria até a prática. E o objetivo é formar músico, né? Sair dali pronto para qualquer experiência que ele tiver e que ele pode ter como música pela frente na vida dele. Sair dali pronto para qualquer experiência que ele tiver e 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 que ele tiver. Sair dali pronto para qualquer experiência que ele tenha e que ele tiver e que ele tiver. Sair dali correto para qualquer experiência que ele tiver e que ele tiver e que ele tiver e que ele tiver e que ele tiver. E vocês têm, são três categorias, né? As três divisões ali dentro do projeto? Como é que funciona? Exatamente. Nós temos a orquestra, né? Hoje nós estamos denominando então como Orquestra de Metais, som da banda, sênior, que é o grupo principal hoje. Nós temos a Orquestra de Metais, som da banda Infanto Juvenil, que são os menores, que são aqueles que têm até 18 anos e que não alcançaram ainda requisitos para estar no grupo principal. E temos a Orquestra de Percussão Infanto Juvenil, que também é a formadora de todo o trabalho de percussão erudita e também rudimentar e popular que nós ensinamos no projeto. E o legal é que isso mostra que não tem idade para começar a tocar, né? Não, não, idade. E para você já é um público um pouco mais novo. Mais jovem. Então totalmente diferente, né? É diferente. Você já tem uma gama de curiosidade deles, né? É muito deles, digamos que buscam... É uma forma deles se interagirem fora do mundo tecnológico dentro de casa, vamos dizer assim, né? É algo a máscara que eles têm para fazer, né? Então assim, você tem bastante alunos. A gente até tem muitos alunos, graças a Deus, temos bastante alunos. E a ideia é formar todos eles para ir para a banda sênior, né? Para a banda principal. E tornar isso um giro. Entra aluno, forma aluno, vai para a banda principal. A pandemia acabou afetando a todos, né? Não teve nenhum grupo que acabou saindo. E o projeto, como é que ele foi afetado com isso? O projeto, ele é afetado na questão de patrocínio, né? Que as empresas passam por dificuldades. Como nós temos as leis de incentivo, que é a lei de incentivo à cultura federal, né? Denominada a lei Rouanet. E temos o fundo, também temos projetos financiados pelo fundo para infância e adolescência. Então esses patrocinadores, né? Que são, na sua maioria, no nosso caso, pessoas jurídicas, são empresas. E elas estão passando por dificuldades por conta da pandemia. Então diminuiu a nossa arrecadação, né? Para a manutenção do projeto. E a gente está na luta para manter isso para o ano que vem. Manter as nossas atividades, porque nós continuamos remotamente com os nossos alunos. Não é fácil transferir uma coisa que é essencialmente presencial, né? E sensorial, né? É isso que eu ia falar agora. Para uma situação... Como é que é ensinar uma pessoa a conduzir um grupo? Porque a gente está vendo aí alguns vídeos que vocês gravaram. Cada um está na sua casa, né? Está na sua casa, exato. Como é que é alinhar tudo isso? Inicialmente foi um desafio muito grande, né? Porque, vamos dizer, a banda Infanto, por cima, com todos os participantes, são 30 alunos. 20, né? 40. Somando todos, na banda Sênior, já chegamos a 50, 60. 50, 60. Então, na banda Infanto, né? Chegaram e falaram, a gente precisa, né? Continuar, não podemos parar. Os meninos estão em casa, né? O que a gente faz? Aí, reuniram-se os diretores e falaram, olha, vamos tentar liberar os instrumentos. E aí, eles olharam para a gente e falaram assim, vocês, professores, contamos com vocês. Então, aí, a gente começou todo um trabalho, além musical, trabalho psicológico, um trabalho de estar dentro da casa, o social, né? Conversar com o aluno, venha, vamos participar da aula, né? Aí, você está lá, tem um horário que a gente consegue, a gente marcou os horários, né? Para ter a aula ao vivo, né? Eles ali, a gente aqui, cada ano na sua casa. Mas que é isso? Fazer uma aula, porque música, às vezes, tem que corrigir uma posição de um dedo, às vezes, alguma dica que é muito particular para um aluno e não vai para o outro. É por isso que, por exemplo, a gente não deu continuidade e abertura de vagas para novos alunos nesse ano. Porque não teríamos condições de fazer esse trabalho de início, né? De corrigir mão, de corrigir dedo, de corrigir embocadura, no caso, quem toca sopros, de corrigir pegada de mão daqueles que são da percussão, o corpo coreográfico, a mesma coisa, as balizas, a mesma coisa, né? Para as áreas desses grupos, né? A gente não teria como ensinar do zero. Então, a gente preferiu manter os alunos que nós tínhamos e que vieram do ano anterior, dos anos anteriores, né? Que estão nas suas fases. E a gente desenvolveu uma metodologia onde a gente passa as atividades através de um aplicativo, né? Onde a gente grava também a aula para manter o registro e pedimos atividades para eles gravarem em casa, reportarem para a gente, a gente assistir e falar olha, você precisa melhorar nisso, 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 tem que fazer esse, esse, esse exercício. Ou então, fazemos, por exemplo, na área de teoria, explicamos a teoria musical, tem solfejo que eles fazem e aí a gente vai ensinando, vai tentando. E o principal trabalho, né? Como o Jonathan estava comentando, é a questão de manter a fidelidade deles no projeto e, como que eu, faltando a palavra agora, é deixá-los entusiasmados com o que eles estão aprendendo. Sempre fazer coisas diferentes, de forma diferente, com o assunto, para eles poderem estar fidelizados ali à aula, né? E interessados. Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos rolar novamente e cantar alegremente mais uma versão Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão E Jonathan, fiquei sabendo que essa parte de edição aí, você que está comandando. A parte da Infanto, sim. E como é que você já sabia edição, já mexia com edição, já estava dominando essa área também? Eu mexi com edição, alguns anos atrás, que eu falei assim, olha, tem um programa legal aqui, né? Na UEM, que a gente estava mexendo, aí o professor, olha, esse programa aqui, faz edição. O básico do básico. Dois vídeos juntos. E agora tem que estronizar ali, olha, vídeos que eu vi que são mais de quatro, cinco tocando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, praticamente todos tocando ao mesmo tempo, né? Então, no começo, o primeiro vídeo, eu falei assim, eu vou fazer tudo bonitinho, quadradinho, um do lado do outro. Depois a gente vai mudando, vai aperfeiçoando, aí você vai descobrindo as habilidades do programa, né? Porque eu falo, ainda bem que nós temos o Google, né? Que ajuda a tirar dúvida. O Dr. Google tira dúvida de tudo. E aí, agora eu quero saber de vocês, qual a importância da música, tanto na vida de vocês, na vida dos alunos que vocês estão acompanhando aí todos os dias. Mas eu não vou ser de onde? Eu acredito que a música, ela transforma muito a capacidade, tanto racional do aluno, quanto o social. O aluno, você vê na sua expressão, no seu jeito de agir quando está fazendo música que é diferente. Ele sempre está feliz, sempre está sorrindo, está com os amigos, está aprendendo música, que é algo bacana de se fazer. Eu sei que muita gente tem vontade, mas às vezes não tem tempo. Muita gente tem vontade, mas não consegue, acha que é algo... Ah, meu Deus, eu não vou conseguir nunca fazer isso, né? Mas por quê? Porque a música, ela não é algo que pode simplesmente ser a parte. Ela tem que fazer parte da sua vida. Ela não pode ser desvinculada da sua vida. É algo que tem que ser junto, caminhar junto. Tem uma frase que diz que o músico, ele nunca se aposenta. O músico, ele vive estudando, vive aprendendo e vive mostrando a arte para as outras pessoas. E a música, ela tem uma linguagem universal, né? Para onde você for, você vai... Você pode não entender a língua, mas você vai conseguir seguir o ritmo, vai conseguir estar junto com todos ali. E para você, qual a importância da música e até para o grupo que você está junto, você está participando? A música, para mim, é a minha vida. Não tem outro significado. Eu não sei fazer outra coisa, se não música. E é o que eu busco fazer todos os dias. E é o que eu busco proporcionar para os meus alunos e para aqueles que estão junto comigo nessa caminhada. Proporcionar vida através da música. Porque tem muita gente que leva a música como hobby, né? E, assim, a gente não leva a vida como hobby, né? Nós que estamos ali no projeto, nós somos profissionais da música. Nós vivemos daquilo ali. Então, isso é muito importante, porque é a nossa especialidade. É o que nós sabemos fazer de melhor. É o dom que Deus nos deu e que nós estamos desenvolvendo. Nós estamos aumentando as nossas moedas de ouro aí. No nosso conhecimento com música. E para os alunos, eu vejo assim, que é para nós como um todo, é autoconhecimento. Complementando a fala do Jonathan, que a música tem que estar inserida na nossa vida. E é isso mesmo. É autoconhecimento. Música lida com muitas coisas. Entre elas, disciplina, que hoje é uma coisa muito difícil de se desenvolver. Justamente por conta dessa questão que a gente estava falando da tecnologia. Que é tudo muito rápido, né? Todo mundo quer uma resposta rápida. E em arte não é assim, né? Qualquer área da arte, o resultado não é de imediato. É de muito estudo e é a longuíssimo prazo. Então, é um autoconhecimento, uma autodisciplina que exige muito hoje para essas crianças e adolescentes que nós atendemos. E que isso vai fazer aqueles que participam de qualquer atividade. Seja no projeto Sonda Banda ou em outros projetos, em outras atividades artísticas. Se ele levar a sério todo esse trabalho feito de ensino artístico, vai fazer uma diferença gigantesca para essa pessoa no futuro. Sendo ela ou não artista. Muito obrigado por irmos chegando ao fim. Foi muito bom falar sobre esse projeto. E antes da gente encerrar, eu queria saber de vocês. Como é que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais, o projeto? Pode encontrar a gente como o Projeto Sonda Banda. Aí a gente está no Facebook, procura Projeto Sonda Banda. No Instagram, Projeto Sonda Banda. Projeto Sonda Banda aparece lá. Procura no YouTube, Projeto Sonda Banda. Nós estamos... Twitter, Projeto Sonda Banda. Estão em todas, então. Gente, muito obrigado. E olha só, pessoal. Nós vamos ficando por aqui, mas vamos encerrar com mais um trechinho da apresentação deles. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri